Você chegou do nada Pra iluminar Na velocidade de um cometa Na verdade foi Deus que enviou você Eu nem esperava mais me envolver Mas você chegou como um furacão Deixando meu corpo em inrupção Eu apenas te amo Fez minha vida mudar Eu te amo Você chegou pra somar Eu te amo E pra sempre vou te amar Eu apenas te amo Fez minha vida mudar Eu te amo Você chegou pra somar Eu te amo tanto E pra sempre vou te amar Você chegou do nada Quando eu mais precisava Abriu meu coração Me tirou da solidão Você é linda e tão perfeita Carrega um brilho das estrelas Que chegou pra iluminar Que chegou pra iluminar Na velocidade de um cometa Na verdade foi Deus que enviou você Eu nem esperava mais me envolver Mas você chegou como um furacão Deixando meu corpo Deixando meu corpo em inrupção Eu apenas te amo Fez minha vida mudar Eu te amo Você chegou pra somar Eu te amo E pra sempre vou te amar Eu apenas te amo Fez minha vida mudar Eu te amo Você chegou pra somar Eu te amo Eu te amo Eu te amo E pra sempre vou te amar Eu apenas te amo Eu 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 te amo